Mas eu acho temeroso a gente solicitar um minuto de silêncio, sabendo que dentro desses 24 óbitos, muito provavelmente tem ali bandidos, fascinos, assassinos, que oprimem aquela comunidade, que matam e assassinam pais de família, sem nenhum sentimento, sem nenhuma pena, que é o cotidiano que a gente vive, que a gente mora, na cidade que a gente mora. A vereadora Tainá faz um comparativo com a situação do vereador Jairinho. Mas certamente, se o vereador Jairinho recebesse a polícia civil com um fuzil, atirando na polícia, lançando granada, certamente ele também teria um revés. Provavelmente o vereador Jairinho seria morto no embate com a polícia militar, que não foi o caso. A polícia entra na comunidade e é recebida a tiros. Ela não é recebida com flores, ela é recebida a tiros. Quem fala aqui é um vereador filho de um policial militar que serviu a essa corporação há mais de 30 anos. E que, obviamente, fica impressionado com 25 mortes. Então, eu fico imaginando se fosse o assassinato do Rony Lessa, esse vagabundo assassino que fez o que fez com a vereadora Marielle. Imagina se a polícia entrasse no presídio e matasse o Rony. Será que a gente estava pedindo um minuto de silêncio? Porque eu não vejo diferença no Rony Lessa com esses traficantes que portam fuzil e ficam atirando a esmo e matando gente com bala perdida e matando gente que entra equivocadamente numa favela, numa comunidade e, sem pena, atiram num carro, matam famílias. Qual a diferença do Rony Lessa para esses vagabundos? Eu não vejo diferença nenhuma. E aí a gente fica pedindo um minuto de silêncio. Obviamente, se for inocente, pelo policial militar, vale o minuto de silêncio, vale sim, vereadora Tereza Berg, uma ação da Comissão de Direitos Humanos a qual eu faço parte. Reitero aqui, eu sou provida, sou contra a morte, sou contra a pena de morte, mas eu não vou aqui dizer que bandido que porta fuzil é cidadão. Falar de quebra de cidadania, gente. Nós estamos falando de vagabundagem que oprime o morador favelado, o trabalhador, o cidadão, que muitas das vezes é regido por leis que o governo não tem o poder. É regido pela lei... Pedir para a Vossa Excelência concluir, vereador. Por favor. Para concluir, Sr. Presidente. Então, eu só quero externar a minha... Porque eu fiquei incomodado respeito ao minuto de silêncio, cumprir meu minuto de silêncio do vereador Parciso, respeito à fala da vereadora Taimá, mas não coaguno com esse tipo de fala que parece que a gente está querendo proteger vagabundo e bandido. O vereador esquerdo, o minuto de silêncio é o minuto de reflexão. E Vossa Excelência mesmo o justificou quando disse lamento pela família desses que escolheram o caminho errado. Nenhum de nós pode folgar com qualquer morte. um escritor inglês disse lá no século XVI qualquer morte de ser humano me apequena porque todos fazemos parte da humanidade. Então, a grande crítica que a gente faz aqui é quanto a esse tipo de operação. É óbvio que o controle despótico armado, seja pelo tráfico ilícito de drogas, seja pelas milícias, tem que ser combatido. Agora, uma operação que gera 25 mortes, inclusive a começar pela do policial civil, ela deu errado. Olha só, um morador que estava saindo do trabalho, trabalhar à noite. No meu caso, eu não posso entrar. Trabalhei à noite toda, estou preso aqui, sem poder sair. A outra que estava lá. Nós estamos presos dentro de casa, sufocando com bomba de pimenta, sobra para todo mundo. E um morador, um jovem que mora com a sua avó, entraram dois rapazes na casa dele, desarmados, sob perseguição policial, e eles foram executados ali dentro da casa. Isso não é aceitável. Respeito com moradores, disse esse que sobreviveu dentro da casa, respeito com moradores, nunca tem. Isso é uma população, mas acho que eles pensam que estão no Iraque, onde a população também, e a guerra abominável, seifou tantas vidas. Então, a gente quer uma política de segurança, firme, sim, que comece pelo essencial controle de algo que é muito pior do que um sacolé de cocaína ou uma trouxinha de maconha, se é que ainda são as embalagens que se usam, mas o controle de algo que é pior na mão de um menino, de 14, 13, 15 anos, e uma R-15. Isso é uma desgraça para esse país. Controle de armas e munições. Eu dialoguei muito, querido Lindbergh, quando eu era deputado federal, com a intervenção militar aqui, comandada pelo atual ministro da Defesa, Braga Neto. E eu falava, vocês têm que apresentar um cronograma de controle, de apreensão de armas e munições a cada mês. Ah, então, mas é difícil. Ficavam ter diversão. E olha, as forças armadas, lideradas pelo Exército, e os grandes atacadistas. Outra coisa, será que uma operação com esse grau de letalidade, de truculência, aconteceria no condomínio onde morava o Rony Lessa? Se tivesse ele cercado, inclusive por uma escolta armada, e resistisse? Não falei. Agora que eu lembrei que é o condomínio onde a família Bolsonaro também morava. Vamos deixar isso de lado. Pelo amor de Deus, presidente. Presidente, pelo amor de Deus. Isso é uma parência rompida. Olha só, presidente, por favor. A palavra é do Chico Alencar. Depois eu posso escrever com a excelência. Olha o nível que a gente está chegando aqui na discussão. Pelo amor de Deus, presidente. Por favor. Eu vou repetir, presidente, por favor. Por favor. A palavra é do vereador Chico Alencar. Eu não faço o favor de ceder a palavra e não quero usar o nome de Deus em vão. Eu citei, sim, um condomínio de gente abastada a partir do exemplo que o vereador esquerdo trouxe. E, de fato, nem tinha lembrado. Presidente, pela ordem, por favor. Agora, é bom você usar a palavra para explicar como vereador da cidade porque foi indicado marqueteiro do seu pai. Conta o que você fez faz em Brasília. É bom para a gente saber, assim como pedir educadamente ao Gabriel Monteiro para levar para a tribuna, aqui é o espaço do debate, as ações que ele tem feito. Defesa da população, como dizem, que alguns setores, inclusive da área de saúde, têm reclamado. Então, o espaço do debate está aqui. Mas, então, se houvesse um criminoso numa área rica da cidade, para não deixar nervoso o Carlos Bolsonaro, se houvesse um criminoso da milícia ou do crime do tráfico com escolta, será que essa operação se daria nesses termos? Operação que mata muita gente, operação que dá errado, é operação que acaba aprofundando a discriminação contra os pobres. É essa a nossa visão. Presidente, eu só queria fazer uma adenda aqui e dizer que corroboro com as palavras do vereador esquerdo e do vereador Amorim, quanto à colocação infeliz do... Infeliz, não. Chega a ser mau caráter até do vereador Chico Alencar. Mau caráter, mau caráter, mau caráter, vai nos passeio do carro. Mau caráter, de mau caráter, você vai me me repartir. Vereador Chico Alencar, a palavra está com o vereador Carlos Bolsonaro. Mas pode usar a palavra para ofender. Eu vou pedir à Vossa Excelência que o vereador Carlos Bolsonaro retire a palavra, por favor. Pode continuar, vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, essa pessoa faz uma insinuação à minha pessoa. Pelo amor de Deus, olha a proporção que as coisas estão sendo tratadas aqui. Pelo amor de Deus, essa pessoa tinha em seu quadro o partido, a pessoa que tentou matar meu pai. É inacreditável. E você puxa uma disputa o tempo inteiro para trazer para o meu pai para discussão o tempo inteiro. Isso é muito baixo. Isso é vergonhoso. Eu estou até tentando ajudar essa pessoa aí porque pega mal. Fica estranho para eles o tempo inteiro. é inacreditável querer fazer qualquer tipo de insinuação de ligações que não existem o tempo inteiro, 24 horas por dia, presidente. Isso aí pega mal para eles e incomoda. A gente, é claro que incomoda. Mas a minha linha vai no somatório do que o vereador esquerdo disse e do que o vereador Amorim disse também. mas lamentavelmente, presidente, mais uma vez o tempo inteiro, 24 horas por dia são ataques, são desinformações o tempo inteiro. Eu evito discutir certas coisas porque eu sei que é provocação o tempo inteiro. Mas se alguém quebrou com algum tipo de decor, alguma coisa nessa linha aqui, não fui eu. A insinuação do vereador foi bem clara quanto ao que ele quis dizer. É lamentável e a reação ela foi totalmente desproporcional ao que foi sugerido, presidente. Então, eu fico extremamente triste do tempo inteiro ter que provar. Provar não, porque os senhores me conhecem aqui dentro dessa casa de leis e sabem o meu comportamento, sabem como é que eu levo as situações. Mas, poxa, a gente é levado o tempo inteiro a uma situação emocional para que nos provoque, para que esbocemos reação. Isso não são mais nada. Está discutindo um assunto, essa pessoa teve a cara de pau de botar o Bolsonaro no meio. Pelo amor de Deus, é inacreditável, é inacreditável e é extremamente lamentável. E a minha reação foi totalmente desproporcional em relação à colocação que essa pessoa fez a mim anteriormente. Por favor, presidente, eu peço ao senhor que conduza de uma maneira que tem que ser conduzida porque, pô, você está passando todos os limites aceitáveis aqui de colocações que não tem nada com nada. É narrativo o tempo inteiro é 24 horas por dia. Então, só aqui mais um desabafo aqui para vossas excelências. Infelizmente, nós não estamos passando por um momento onde possamos ficar juntos mais próximos um do outro porque eu sinto saudade dos senhores. Tenho vontade de ficar perto, compartilhar. Alguns dos colegas não têm a capacidade ainda de me conhecer pessoalmente sem a máscara que é algo totalmente diferente, é algo muito mais caloroso que a gente se conhece, troca energia, é algo bacana, é algo legal. E sempre tratei essa pessoa que me antecedeu de uma maneira respeitosa e trazer um assunto que não tem nada a ver e botar meu Deus do céu, meu Deus do céu, presidente. Só queria que os colegas para finalizar tivessem consciência do apreço que eu tenho com os senhores aqui dentro e da covardia que fazem ao comentar determinados assuntos. Obrigado, presidente.